Olha se você quer pra sua saúde toda atenção Eu vou te falar a melhor opção Se liga aí! Drogaria Santa Luzia não tem comparação Pois se prepara que a Santa Luzia é a sua Drogaria, venha comprovar Se vai entrar, vai gostar, vai comprar Se vai entrar, vai gostar, vai comprar Pois se prepara que a Santa Luzia tem melhor Atendimento e localização A sua saúde sempre em boas mãos A sua saúde sempre em boas mãos Drogaria Santa Luzia, melhor atendimento com os melhores preços em medicamentos e perfumaria E bijuterias com a entrega mais rápida da cidade na rua Santa Luzia sem número Próximo ao posto de saúde, diz que entrega 984-17-0998 Drogaria Santa Luzia, onde tudo é mais barato